Esta hora do Ângelos tem o patrocínio da loja Catedral de Artigos Religiosos de Juiz de Flora. O Ângel do Senhor anunciou a Maria. E ela concedeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vós sobre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que estejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. Oremos. Infunde, Senhor, em nossos corações a vossa graça. Vos lo suplicamos, a fim de que, Conhecendo a anunciação do anjo e a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, Pelos merecimentos da sua paixão e morte, Cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Somos a Mãe querida, que ela nos introduza nesta Santa Palavra, que ela nos faça, nos ajude a ouvir, a obedecer e a praticar esta Santa Palavra. Esta é uma hora de Maria, que ela seja a nossa Mestra, nesta escuta e obediência à Santa Palavra. Por exemplo, ela já é. Pedimos que possamos aprender a lição. Colhamos agora a Santa Palavra do Evangelho de Lucas. Vendo Jesus, aquela mulher encurvada, chamou-a e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua doença. Ele pôs as suas mãos sobre ela, e imediatamente, ela se endireitou e começou a louvar a Deus. Jesus impôs as suas mãos sobre a mulher encurvada. Ela imediatamente endireitou-se e começou a louvar a Deus. Amado irmão, amado irmão, esta mulher estava amarrada, aprisionada, a esta doença terrível, há 18 anos. Esse texto apresenta vários diagnósticos, quadros, um diagnóstico da vida difícil, quase impossível, que essa mulher levava, olhando sempre para o chão, totalmente encurvada, já há 18 anos. Mas era uma pessoa cheia de Deus, cheia de disposição para a graça, e logo Jesus viu isso. Por isso, imediatamente, disse, você está livre da doença, tocou-a, e ela se endireitou e começou a louvar a Deus. Era sábado, e os fariseus e doutores da lei ficaram furiosos por Jesus ter feito esta obra no dia de sábado. Dar a vida é possível sempre. Jesus também é senhor do sábado, mas nada disso os fariseus e doutores da lei querem entender, por isso, ficam furiosos. Furiosos como quando Tiago e João queriam o primeiro lugar, também os discípulos ficaram furiosos. Furiosos também ficaram os fariseus quando aquela mulher derramou aquele perfume que valia uma fortuna, uma pequena fortuna aos pés de Jesus, também eles ficaram furiosos. Em uns, a obra de Jesus gera fúria, indisposição, mas em outros gera louvor. Queremos louvar a Deus por todas as suas obras, o mesmo louvor que brotou da boca do centurião quando ele viu o milagre da cruz. O milagre mesmo que temos é o milagre da cruz. O milagre que aquela mulher viu ali enquanto foi curada e libertada já era o milagre da cruz. Só o milagre da cruz nos liberta e nos livra da terrível escravidão e amarras do pecado. Pedimos a graça de Deus que possamos abraçar a cruz e sermos agora livres dessas amarras que nos encorvavam e possamos erguer nossos olhos para o céu e louvar a ele pela nossa salvação, pelo mistério da cruz, por esta santa palavra que nos sustenta no dia de hoje. Que venha da cruz do Senhor sobre nós e nossas famílias, sobre o nosso segundo sínodo, venha a benção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.